Em termos de conceito operacional, o Linksep Camber 25, sendo um vetor fundamental nas operações navais, com particular relevância na guerra anti-sumarina, razão pela qual foi adquirido como Roll Equipment o sonar de profundidade variável AQS 18 Vitor e a capacidade para o lançamento de torpedos MK46 Mod 5 AS. Pode ser também emprego na luta anti-superfície ou em operações de intradição marítima para busca de alvos e para reporte de contactos. Pode ser também emprego na projeção de forças de fuzileiro, através de técnicas de inserção do fast-home. E tem ainda a capacidade de levar uma arma, uma metralhadora pesada, que pode ser útil para dissuasão e para parar algum elemento que seja necessário. Mas realmente o sonar era o que fazia a diferença e é o que faz a diferença do nosso helicóptero em relação a todos os outros. O mais desafiante no sonar é a operação com ele. É preciso uma pessoa ter muitas horas de treino, ter um sistema dentro da capacidade a 100% para depois fazermos todo o jogo de guerra em busca do submarino. Todas as missões, seja elas do operador de guincho, do operador salvador, todas elas são importantes. Embarcado numa unidade naval, a qualquer momento pode acontecer uma missão real e a marinha tem essa capacidade depois de poder fazer essa operação, visto que tem o meio e tem as pessoas para o executar. Operar um helicóptero no navio, especialmente à noite, com condições de meteorologia mais adversas, é muito desafiante e muito recompensador.